Agora estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal! Já estou vendo um monte de gente aqui, já tinha um monte de gente aguardando a gente entrar no ar com mais uma edição das nossas lives do calendário ecológico do Projeto Maré Cheia. Lembrando que o Projeto Maré Cheia é conveniado com a Petrobras. E, como todo mundo sabe e acompanha, a cada mês a gente traz um especialista no tema que a gente está trabalhando com vocês nas escolas. E o tema desse mês são as unidades de conservação. E eu tenho o prazer de apresentar o nosso convidado, que eu não podia ter escolhido melhor. Ele é geógrafo e doutor em geologia marinha e é professor do IFE Baiano. E foi apenas essa a apresentação que ele me enviou, embora depois eu olhando um pouquinho mais para conhecer um pouquinho mais da trajetória profissional dele, eu descobri que tem muito mais coisa por aí. Mas ele mesmo vai contar para a gente do que mais ele é capaz. E eu tenho o prazer de convidar o professor José Rodrigues. Boa tarde, professor. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É realmente sempre uma grande oportunidade poder dialogar com a comunidade fora da academia e, além disso, com a comunidade escolar, que pode fazer a diferença e transformar o mundo, que é o que a gente quer, para melhor. Muito obrigado pelo convite e o currículo você já deu. Eu sou alguém apaixonado, desde que entrei na graduação em geografia, apaixonado pelo meio ambiente e criado em Salvador, obviamente muito próximo do mar. Acabei me dedicando, após o mestrado já no doutorado, aos estudos da geografia marinha. Fiz o doutorado na geologia marinha. Fiz um pós-doutorado em educação para aprender um pouquinho mais, como vocês já fazem, e a gente conversava há pouco, fazer essa transposição didática dos conhecimentos científicos para a sociedade, que é quem transforma. A academia auxilia, mas quem transforma é o cidadão, a gente cobrando como sociedade a mudança e fazendo a nossa parte que teremos um mundo melhor e com o ambiente como a gente quer, mais equilibrado. Bom, eu sei que você tem envolvimento na formação de algumas unidades de conservação, a gente vai querer que, no momento oportuno, você fale também sobre isso, e se você tiver uma apresentação, o espaço agora é seu, para você falar um pouco para a gente sobre esse tema que é tão importante, necessário e tão pouco falado, que são as unidades de conservação. A gente considera que a sociedade precisa se apropriar mais de determinados assuntos para que ela possa saber até que ponto é responsável a gestão dessa própria sociedade. Então, a gente observa que, dentre tantas unidades de conservação que a gente tem no país hoje, poucas já desenvolveram o seu plano de manejo, e as que têm muitas vezes com um envolvimento muito pequeno da sociedade. Então, a gente considera que é importante que a sociedade esteja participando desses locais de diálogo e, por isso, o espaço agora é seu, professor. Fique à vontade. Bom, eu queria saber se vocês preferem ou como é que é a dinâmica desse programa de vocês. Se eu dialogo, as perguntas vão vir, ao mesmo tempo eu vou estar respondendo, ou eu faço uma apresentação e depois a gente abre para as perguntas? O senhor faz a sua apresentação. Eu já estou aqui, o pessoal está aqui, eu estou acompanhando também o chat. Então, eu vou, ao tempo que o senhor está apresentando, eu vou anotando, selecionando aqui, catalogando as perguntas, e, no final, a gente abre para esse diálogo. Fique à vontade, Jair. Então, a gente se apresentou, eu falei logo dessa importância do envolvimento social na transformação, e você citou o exemplo relacionado às unidades de conservação que no Brasil existem muitas, pouco conhecidas na maior parte da sociedade, algumas poucas também, alcançando, de fato, o seu objetivo de forma plena, e muitas outras ainda pelo caminho. E isso se dá, ao meu ver, por esse distanciamento, como eu disse, do conhecimento técnico e científico da sociedade. Então, nós criamos um equipamento valor... Esqueci o termo. Fugiu. Muito valor, valoroso para a sociedade, é um equipamento importantíssimo, mas que é desconhecido. São as unidades de conservação. Então, quando a gente não conhece, a gente não cuida e a gente não utiliza da forma mais adequada. Eu vou, então, fazer uma apresentação tentando trazer mais próximo da nossa realidade. Um exemplo, a gente conhece as famosas unidades de conservação, Parque Marinho Nacional de Abrólios, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, Cataratas do Iguaçu, a gente conhece esses, mas a gente tem que saber também que existem aqueles que estão ali do nosso lado, aquele que, muitas vezes, nós mesmos podemos vir a implantar. Será que isso é uma coisa do governo? Muitas vezes se pergunta, tanto é da academia, é de ecologista, ou das ONGs, como o Promar, que faz um trabalho brilhante e são elas que podem propor às unidades de conservação? Não. A gente sabe que quem pode fazer isso e quem deve, ou deveria, pelo menos, ser esse ator mais importante é a própria sociedade, querendo proteger, como o nome já diz, algum patrimônio que tem um valor muito grande, seja ele ecológico, seja ele cultural. Da mesma forma que a gente protege o patrimônio histórico, é visível, então esse é mais fácil de sensibilizar, uma igreja do Bonfim, um farol da Barra, isso fica fácil para a população, um Cristo Redentor, dizer, não, vamos proteger esse patrimônio que é da nossa história, aquilo é uma referência, é um símbolo da nossa cidade, e aí fica muito mais fácil da sociedade entender a importância de se criar ali um parque, se criar um museu, se tombar, proteger aquele patrimônio. No caso das UCEs Marinhas, que é o caso que vou trazer, fica um pouco mais difícil da sociedade se apropriar, seja pela falta mesmo de uma cultura marinha, que apesar do Brasil ter cerca de 8 mil quilômetros de costas, se a gente colocar as reentrâncias, vai para 20 mil, então é um mundo de costas, a gente foi colonizado a partir do oceano, mas depois ficamos olhando para dentro do continente, tentando avançar sobre esse território imenso e dominar, como se pensava antigamente, essa natureza. Então a cultura oceânica no Brasil não é compatível com o tamanho do seu litoral. Exemplo, nós podemos trazer Portugal, que se lançou ao mar e teve diversas colônias no mundo a partir de um território pequeno e de uma orla, de um litoral minúsculo perto do brasileiro. Então a gente tem essa falta de cultura oceânica e, além disso, o outro fator que dificulta essa aproximação da sociedade é que, estando abaixo da linha d'água, os olhos não veem imediatamente. Então acaba ficando mais ou menos um universo escondido para aqueles que até lá vão, os mergulhadores, os pescadores, os naturalistas em geral, biólogos, geólogos e aqueles amantes do mar que se lançam a essa aventura, que é uma aventura. não sei se você já mergulha, mas acredito que muitos dos nossos telespectadores agora, aqueles que estão aqui participando conosco, vivendo na ilha, devem conhecer esse universo. Mas, infelizmente, é uma minoria da nossa sociedade. Então essa é uma dificuldade também para as unidades de conservação marinhas no Brasil em geral e no nosso contexto não é diferente. Eu vou... Eu acredito que quando eu começar a apresentar, eu não sei se eu fico vendo vocês, o chat, eu vou compartilhar a minha tela e trazer aqui uma iniciativa, como eu disse, social. Então foi a comunidade que há cerca de três anos, quatro anos, eu faço parte dessa comunidade e tive a experiência de poder criar a primeira unidade, junto com outros colegas, coordenando esse trabalho, a primeira unidade de conservação marinha municipal de Salvador, que é o Parque Marinho da Barra. E na classe, que é mais restritiva, vamos dizer assim, do que a APA, que é a área de proteção ambiental da Bahia de Todos os Santos, que, teoricamente, ela também já estaria protegendo a barra, que faz parte onde está situado o Parque Marinho da Barra, da Bahia de Todos os Santos. E aí, na Cidade Baixa, onde eu convivo, onde eu cresci, estudei também e convivo até hoje, foi a comunidade sensibilizada pela necessidade de proteger aquele patrimônio. Vocês vão ver por quê na apresentação. E, a partir dessa vontade, nós começamos a trabalhar em conjunto, formamos um grupo, fomos atrás da prefeitura, pressionamos para abrir um processo, fizemos uns estudos e estamos avançando rapidamente para a criação dessa outra unidade de conservação marinha em Salvador, que é o Parque Marinho da Cidade Baixa. Então, vamos lá. Eu não estou habilitado para compartilhar a tela. Aí, precisa... Enido, por gentileza. Ainda não está não, mas daqui a pouco volta. Veja aí, já foi habilitado? Ainda estou... Já está desativado o meu compartilhamento de tela. Vou mandar uma mensagem. Mas, então, aí é um projeto que vocês vão ver, apresentando como uma novidade, mas para aqueles que não convivem na área, porque a comunidade que propôs conhece muito bem. Então, eu trago isso para talvez estimular aqueles mesmo que moram em Salvador, mas que não conhecem essa rica região da cidade. É uma região periférica. A gente sabe que a própria ocupação da cidade de Salvador se deu também pela Cidade Baixa. Então, é uma área tradicional, península de Itapajipe. Tem monumentos, como a própria Igreja do Bonfim, muito conhecida. a primeira zona industrial da cidade, mas que hoje, de fato, é uma região periférica no sentido de ter menos recursos e infraestruturas públicas para dar suporte a essa comunidade. Então, a cidade foi crescendo em direção à Orla Atlântica, a cidade moderna, na Cidade Alta, como se chama, a área de Iguatemi, vocês conhecem Salvador muito bem, Ituba. Isso foi sendo valorizado e as pessoas foram se deslocando para esse novo centro e a cidade antiga, vamos dizer assim, foi sendo depreciada e a própria península de Itapajipe hoje é uma área periférica que nós esperamos que seja renovada com novos investimentos, com novos equipamentos que estão sendo construídos nessa região. Além disso, tivemos a bênção de ter mais um santo ali na Cidade Baixa. Já tínhamos o senhor do Bonfim, famosíssimo, e temos a nossa Santa Dulce dos Pobres. Deixa eu olhar agora se já foi. Ainda não estou. Eu passei uma mensagem aqui no chat para ele. Nido, está nos ouvindo? Acho que ele não está nos ouvindo. Nido? É. Você está podendo habilitar? Também não, né? Seu fone está fechado. Ele não me colocou como rosto, então eu já tentei aqui. Vamos ver. Eu também tenho que ter autorização dele aqui. Nido que manda. É. Vamos esperar para ver se ele consegue escutar aí no seu futebol. Pronto. Mas, então, a gente tem esse contexto, a gente chama aqui de Península Eta Pagipana. Eu nunca me acostumo com esse meio. Eu sei que facilita o meio remoto para, por exemplo, essa live acontecer. Seria mais difícil se eu tivesse que ir. Seria muito mais prazeroso se eu estivesse aí na ilha, que depois eu ia comer uma muqueca, ia até pegar o ferribote ou uma lancha. Ia ser bem melhor. Mas não deixa de ser mais difícil, de fato, esse deslocamento por conta dessa vida corrida que a gente tem. Eu sei que é bom a ferramenta tecnológica que permite, né? A gente está se encontrando mais vezes, conversando com colegas que a gente só vê uma vez por ano porque mora no sul do país ou em outro país. A gente se vê mais. mas eu não sou. Fui nascido, nasci no século passado e criado, abraçando as pessoas. E isso me deixa realmente mais satisfeito, né? Então, espero que a gente tenha condições de, em breve, fazer também essas reuniões, não só de forma virtual. Ainda mais que a gente não consegue ver as pessoas, a gente não consegue ter um diálogo tão fluido. Eu sinto muita falta da sala de aula, mas não é por isso, não é só por isso, né? Porque, sendo professor, é uma escolha, né? Para a vida. Então, é mais fácil de entender. A gente está acostumado com educadores, né? A tônica do nosso trabalho é exatamente essa coisa dialógica, né? Está ali, é professor, aluno, o tempo inteiro. Então, esse mundo virtual realmente cria uma estranheza para a gente no primeiro momento. É porque, na verdade, nós somos beneficiados mais do que beneficiamos, né? A gente aprende tanto com os alunos. Então, aqui, se eu estivesse com um grupo aí, 30 pessoas, 15 pessoas na frente, eu estava aprendendo tanto. Eu acho que é isso que a gente sente mais falta, porque essa energia já nos alimenta, mas ainda, além da energia, tem o conhecimento que cada um traz e que nos enriquece muito. Então, a gente acaba aprendendo muito mais quando está na aula. É, é verdade. Nosso host, eu não sei o que foi que aconteceu, eu acho que ele saiu da frente do computador para fazer alguma coisa e eu estou mandando uma mensagem aqui e ele ainda não me respondeu. Não viu ainda. A gente tem esse, não vou dizer nem problema, essa situação, hoje, constante, né? porque eu estou em casa, você provavelmente trabalhando em casa ou aí no escritório, ele também. Eu tenho dois filhos pequenos, se um cair aqui, né? Eles já estão até mais treinados, né? Porque já estão mais treinados, falam, vou entrar, papai vai trabalhar agora, então não pode abusar, não pode ligar a TV alta e tal. Mas, de vez em quando, aí um brincou, escorregou, caiu. Como é que eu fico aqui? Eu falo ao pessoal um minuto e vou ver o que houve aqui e volto. Então, Nido, a mesma coisa, está em casa trabalhando, que agora a gente trabalha 24 horas quase. Eu fui dormir 5 horas da manhã, 10, acordei, aí está aqui, já sei que a gente não tem horário mais. Então, Nido está aí apagando algum incêndio na casa dele, com certeza. Não, na verdade, ele não está em casa, como eu já tinha lhe dito, né? Ele está em Brasília agora com a equipe dele. Ah, ele também, eu pensei que eles estavam cobrindo assim, mas tinha gente lá, ele estava aqui, não? Ele está lá cobrindo. Então, lá, tem uma semana que ele está em Brasília cobrindo lá a manifestação dos indígenas. Então, deve ter acontecido alguma coisa que ele precisou se afastar um pouco do computador e deixou a gente aqui batendo o nosso papo. Mas vamos lá, professor, que é o papo. Daqui a pouco vai sair ali na TV, a gente vai saber, ó, Nido correu, porque não tomara que não tenha nada excepcional, não. É brincadeira, tomar que a gente tenha um desfecho melhor, né? A gente está precisando de mais tranquilidade, mais paz, para a gente ter um país melhor, uma sociedade melhor para todo mundo. se a gente sair e entrar não adianta, você está com o microfone fechado. Ele tem que só dar um clique. É ele que é o rosto. É, ele tem só que dar um clique e, na verdade, foi erro meu, porque na hora que eu entrei era para eu ter lembrado e pedido a ele para deixar já habilitado. Se ele deixasse habilitado, a gente podia ficar tranquilamente aqui sozinhos e ir tocando o nosso trabalho. Mas, eu não sei, acredito que o senhor tenha conhecimento, que aqui na ilha de Itaparica a gente tem algumas unidades de conservação também, além de que a ilha como um todo faz parte da área de proteção ambiental Bahia de Todos os Santos. E, além de fazer parte da APA BTS, a gente tem aqui, ao longo da costa de Vera Cruz, no caso, temos dois municípios aqui, a APA Recife das Pinaunas, que foi criada pela área principal em 1987, então já tem bastante tempo. Mas, infelizmente, até hoje a gente não desenvolveu um plano de manejo para essa área de... para essa unidade de conservação. Itaparica tem a Ilha do Medo, a Ilha do Medo, e temos também em Veracruz o parque... Que é a estação ecológica, que é uma estação ecológica. É isso que... Isso é importante, que a gente vai falar mais sobre a classe de unidade de conservação, porque a unidade de conservação, o nome diz, em geral, o que é. Vamos tentar, naquele espaço, naquela unidade, conservar aquele patrimônio, porque ele tem relevância, mas ela existe em diversas classes, dividindo em duas principais. uma, que é de uso sustentável. O que quer dizer isso? Você, dentro dessa área de conservação, pode fazer qualquer uso, desde que ele seja sustentável. E outra, que é de proteção integral, que a gente chama, que a lei já diz, olha aqui, só pode fazer tais e tais coisas, e já exclui uma grande parte dos usos na própria lei. Então, ela é mais restritiva. a questão toda da área de proteção ambiental, tanto da Bahia de Todos os Santos e dentro desta área já protegida, temos a APA das Pinaúnas, do resto das Pinaúnas, é que são de uso sustentável e, para tanto, deveria haver um diálogo profícuo entre a sociedade e os agentes econômicos que vão atuar naquele espaço. Então, a sociedade, através do conselho gestor, deveria dizer que este uso pode, porque ele é sustentável, ele não vai alterar essa unidade e a gente não vai perder aquilo que quer preservar, liberando esse tipo de uso. Só que o que nós vimos, não só na Bahia, Salvador, Bahia de Todos os Santos, Estado da Bahia, mas no Brasil como um todo, é que essas unidades de conservação, áreas de proteção ambiental, que são de uso sustentável, elas não têm alcançado esse objetivo, porque aquilo que a gente falou lá atrás, se a sociedade não participa, se os conselhos gestores não estão instituídos e atuantes, porque não adianta também você ter um conselho gestor formal com a lista de pessoas e elas não discutem, não avaliam aquelas atividades que vão ser liberadas para aquele espaço, para aquela unidade de conservação. Então, a gente percebeu e tem muito trabalho já publicado sobre isso, que não estavam dando conta do papel de unidade de conservação no Brasil aquelas que são da classe de uso sustentável no geral. E aí, uma estratégia que tem sido, vamos dizer assim, tem tido relativo sucesso, tem sido empreendida, que é o que nós estamos fazendo também aqui em Salvador e na Bahia de Todos os Santos como um todo. Estamos propondo para o município, estou acompanhando, veio pouca ajuda, mas estou acompanhando de perto a possível criação de um parque, de uma unidade de conservação no Recife das Caramuanas, vocês chamam também de Caramuães, e é uma área de relevante interesse ecológico e cultural por conta do mercúrio, da visitação, e isso, quem sabe, em pouco tempo possa ocorrer. Já existe o projeto em vias de criação pelo decreto municipal. Aqui em Salvador, nós tivemos a mesma sensação, temos a parte toda da Bahia de Todos os Santos protegida, mas é uma unidade de uso sustentável, APA, a área de proteção ambiental da BTS, da Bahia de Todos os Santos. E, de fato, o que ocorre é todos os tipos de uso são liberados, então, se não há um critério de sustentabilidade sendo avaliado, então, é a mesma coisa que você não proteger. É por isso que nós partimos aqui em Salvador também para essa estratégia de colocar na classe mais restritiva, que é a de proteção integral, porque a própria lei já diz que não pode isso, isso e isso. Aí, a gente sabe que também precisa da fiscalização, caso seja desrespeitado, fica mais fácil para nós cobrarmos do poder público e da própria sociedade que cumpra aquela lei, porque, quando a unidade de conservação é instituída, ela vira lei, ela precisa virar lei, seja por decreto, quando há previsão nos planos de desenvolvimento urbano das cidades, ou a sociedade, neste momento, quando tem uma unidade de conservação de proteção integral, ela fica obrigada, seja os seus gestores, órgãos públicos, como a própria sociedade, a cumprir a lei. E aí, caso não cumpra, a gente pode estar ministério público, ali não é unidade de conservação, ali a prefeitura não podia fazer tais e tais coisas, ou o Estado não poderia fazer tais e tais coisas, ou o próprio governo federal não poderia fazer tais e tais coisas. Por que está fazendo se a lei diz que não pode? E aí ele é obrigado a se manifestar. Fica um pouco mais fácil. Da mesma maneira, a sociedade também desrespeita, como cidadão, esses indivíduos, muitas vezes, também desrespeito às leis. A gente sabe que os crimes ocorrem por isso, as contravenções ocorrem por isso, porque as pessoas não seguem o que se prega na lei. E aí a gente pode também, quando a gente tem uma unidade de conservação, dizer, olha, este tipo de atividade que você tem aí pode ser uma atividade turística, uma pesca, pode ser uma própria construção privada da sua casa, dizer, opa, isso aí não pode, não. Isso aqui é uma área para se preservar e a lei diz que não pode esse tipo de uso. E a pessoa fez, seja ele uma atividade de pesca, de turismo, de educação, mas que é predatória, que a lei não permite, a gente fala, você aí também, fiscalização, precisa tomar uma providência. A prefeitura precisa tomar uma providência. Estado precisa tomar uma providência, porque a lei diz que não pode fazer aquilo ali dentro. E isso, então, fortalece essas unidades de conservação quando estão na classe de proteção integral. Da mesma maneira, a gente tem um cuidado muito grande de não criar, não excluir a sociedade deste, deste, destes equipamentos, dessas iniciativas. Como excluir? existem unidades de conservação que não pode ninguém entrar. Existem classes de proteção integral que só entram com autorização do órgão que criou e está fazendo a gestão da unidade. Elas são importantes? Sim. Em alguns casos, quando já está assim, quando a sociedade já destruiu tudo e só falta aquele, imaginem um animal em extinção. tem vários ameaçados de extinção, a gente está aí ameaçando um bocado de espécie. Mas imagine que só sobrou, por exemplo, urso panda, que é uma espécie bandeira, abaleia azul, vamos ver, ararinha azul de liar. A gente acabou, não é ameaçado, acabou, todas praticamente sobrou uma família, sobraram cinco, aí a gente faz o quê? Ninguém pode tocar, ninguém pode chegar perto, porque se ela ficar doente, perdeu, acabou, vai ser extinto, nunca mais a gente consegue trazer de volta. Então, existem espaços também assim que a gente precisa proteger sem que ninguém entre. Mas esse não é o mais interessante, por quê? Porque aí a sociedade não estando em contato com eles, a gente... Já corrigiu, Já corrigiu. Eu vi aqui que já me botou como anfitrião, alguém, não foi, não? É, já estou como... Já estou liberado para colocar, só vou terminar aqui a fala. Eu vi ali ele me ativar. Já estou habilitado. Já estou habilitado, eu vi. Então, a gente tem algumas unidades de conservação que precisam ser assim, mas são poucas. Não é o melhor caso, aí já é um caso extremo, quando a gente já perdeu muito tempo, destruiu muito daquele patrimônio. O melhor mesmo, eu imagino, é como os parques, sejam marinhos ou terrestres, porque eles conseguem proteger de forma eficiente, mas eles permitem todos os usos da sociedade que não sejam consultivos. O que é isso? Aquele uso que, quando você sai, então, por exemplo, eu vou nadar dentro de um parque ou vou caminhar dentro de um parque Unidade de Conservação Integral. Depois que eu saio de lá, quem for nadar, quem for caminhar, subir aquela montanha, passear naquele lago, dentro da mata, mergulhar naquela área de proteção, vai ver igual. Tudo que eu vi, que eu tive o prazer de usufruir, ele vai ter igual. A outra pessoa também vai ver. Agora, se eu entrar numa mata ou subir uma montanha, se eu subir uma montanha que é de uma Unidade de Conservação no parque, e tirar alguma rocha que eu achei bonita, um festal, alguma coisa, ou entrar numa área de proteção marinha e tirar uma concha ou um pedaço do coral que está lá que eu achei lindo, ou pegar um peixe, por exemplo, e levar para casa, o que é que acontece? Quem for depois pode ver aquela beleza toda que ainda sobrou, mas aquela que você viu e levou para casa e não vê mais. Então, uso consultivo. Este não pode, porque aí a outra pessoa que vem depois de você já vai ter menos qualidade para observar, vai usufruir menos daquele espaço. E aí, imagine, se todo mundo for pegando a sua partezinha, daqui a pouco não existe mais o patrimônio que a gente queria preservar. Então, essa é a grande diferença das Unidades de Conservação de Uso Integral que nós estamos hoje estimulando. Parques, sejam eles terretes ou marinhos, porque eles protegem bastante, mas eles permitem que a sociedade esteja interagindo com aquele espaço. Ela só não pode levar, fazer um uso que os outros não possam fazer depois, levar para casa, destruir alguma coisa. O restante é possível. Então, vamos ver aqui uma proposta de criação do Parque Marinho na Cidade Baixa de Salvador. Portanto, o nome é Parque Marinho da Cidade Baixa por este motivo, para caracterizar essa área da nossa bela cidade, histórica, como Itaparica, como Veracruz. Essa logomarca foi, como eu disse, é uma iniciativa, o Parque da Sociedade e um dos membros da Sociedade, um artista plástica que já virou minha amiga de infância, Bárbara Tessi doou a marca e utilizou o Cavalo Marinho, que é algo que destaca, vamos dizer assim. A Bairro dos Santos quase como um todo, mas ainda mais para Salvador, sendo a maior metrópole e geralmente as metrópoles alterando de forma negativa, os impactos negativos são muitos sobre a sua área natural, a gente ainda tem a presença de muitos cavalos marinhos, inclusive na área do parque. Então, ele é o nosso mascote, a nossa espécie bandeira do parque, o cavalo marinho. O nome do parque é Parque Marinho da Cidade Baixa. Deixa eu ver como eu passo aqui. Eu destaco que o parque, no caso do Parque Marinho até da Barra, a gente se prendeu muito ao conceito de unidade de conservação marinha, para a proteção dos patrimônios naturais e culturais ali presentes. No caso do Parque Marinho da Cidade Baixa, a gente deu um passo além. A gente não quer só proteger o patrimônio ecológico, natural e cultural, a gente quer também aproximar o parque da sociedade. Então, a gente parte de um conceito chamado Parque Marinho da Cidade. Aqui em Salvador, nós temos um parque famoso, continental, ficando em Itagara, chamado Parque da Cidade. Tem um nome joventino, alguma coisa. Ninguém sabe. É igual a Fonte Nova. Tem um nome. Ninguém sabe. Então, aqui todos chamam ah, eu vou para o Parque da Cidade. Qualquer pessoa que more nos bairros mais periféricos e distantes ou dos bairros no entorno, que tem bairro periférico Nordeste de Amaralina do lado, tem bairro de Elite Daigara do lado desse Parque da Cidade, mas todo mundo se sente dono. Diz, ah, eu vou no Parque da Cidade. Aquele parque é da cidade, é meu também. Lá tem show. Agora está tudo sem acontecer com essa pandemia. Mas eu posso caminhar, eu posso, durante a semana, correr, eu posso, no final de semana, levar os filhos para brincar na grama, eu posso assistir shows fantásticos que a prefeitura, que às vezes as empresas colocavam lá, mas tudo público. Então as pessoas se sentem donas do parque. E aí a gente trouxe esse conceito para os parques marinhos, porque muitas vezes, não sei se é o caso de vocês, porque tem uma relação mais próxima ainda com o mar, vivendo numa ilha, Salvador deveria ser igual, que é uma pontinha e tão cercada de água, praticamente. Mas o fato é que muitos acham assim, ah, da linha d'água em diante não é mais cidade, ou se eu não sei nadar, da linha d'água em diante não é minha cidade. Se eu não mergulho, aquele parque não é meu. Se eu não sou um pescador ou um ecologista ou um atleta que gosta de nadar ou um mergulhador, então aquele parque não é meu. E a gente quer quebrar esse conceito, porque o parque marinho é também da cidade. Se você não sabe nadar, você vai até a areia. A areia já é marinho. Até antes da areia, que muita gente não sabe, mas tem um termo técnico utilizado, que é terrenos de marinha. Aí na ilha, vocês devem também saber talvez disso, porque quem mora em terrenos de marinha às vezes paga até aforo para o governo federal. Mas não é para a marinha do Brasil, porque este aí, terreno de marinha, não tem nada a ver com a marinha de guerra, de proteção. Tem a dizer terreno de marinha porque é de influência marinha. ainda está sob influência marinha. Então, o parque marinho, para quem não nada, está dentro do parque, vai no terreno de marinha, que é o entorno do parque, na praia, pode entrar com a água até a cintura, pode cavar buraquinho na areia, você está dentro do parque. Aquilo é seu. A onda vem e volta, aquilo faz parte também da sua cidade. Então, aquele que já nada um pouquinho mais, ele avança para um metro, dois metros de profundidade, ele não mergulha, mas ele consegue de cima olhar e ver ali algumas rochas, peixes nadando, muitas vezes corais e outros elementos. Ele também está no parque. E aquele que, porventura, como eu, ama e adora esse outro universo, vai lá mergulhar, se possível, quer ficar mais tempo, bota um cilindro, faz um curso e vai fazer um mergulho escuba, como a gente se chama, também estou no parque. Então, veja, qualquer um vai estar no parque que é da cidade. E é isso que a gente quer trazer. A comunidade de lá tem essa cultura e a ideia é que isso possa ser ampliado para a sociedade soteropolitana como um todo. E a economia azul traz esse conceito de que todos participam, que gera uma economia também, porque, obviamente, uma área periférica, quando você traz um equipamento desse que tem o potencial de trazer turistas e outras pessoas das outras partes da cidade para o lazer, vão consumir no entorno, vão estacionar o carro, tem o estacionamento, vão fazer o lanche, tem aquele serviço que vai ser prestado ali pela comunidade do entorno. Quando as pessoas fazem uso, a segurança melhora, porque tem mais gente circulando, aí vai ter mais polícia, vai ter mais iluminação. Então, a ideia é que este parque traga toda uma economia sustentável, uma economia azul, para essa área da cidade também. Entretanto, a gente tem que conhecer algumas coisas, como cidadão, que são muito importantes. E a primeira dela é conhecer a Constituição Federal, saber o que a gente tem direito ou não de fazer. No caso da nossa Constituição, que é muito bem feita, de 1988, a Constituição cidadã, que ela diz, olha, quem manda no país é o cidadão. então, a gente sabe que isso é muito bom, mas traz responsabilidade igualmente. Vejam aqui, a Constituição Federal, no artigo 205, diz que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Ah, ótimo, eu tenho direito a isso tudo, eu quero um ambiente equilibrado. É bem de uso comum do povo. Ah, está certo, é de todo mundo, não tem dono. Todos os brasileiros. E é essencial a qualidade de vida. impondo-se ao poder público, aí a gente começa a chamar atenção. Impondo-se ao poder público e à coletividade, quer dizer, a todos nós, esses donos aí que têm direito ao meio ambiente equilibrado, uso de todos, têm obrigação, junto com o poder público, de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Ah, é bom ter esse direito todo, mas tem obrigação, junto. nós todos somos obrigados a defender e preservar esse ambiente. Então, se nós fazermos qualquer coisa contra o meio ambiente, estamos cometendo um crime. E o outro que vê tem a obrigação de denunciar e de defender o meio ambiente. Está dito lá na Constituição, é a lei maior, nenhuma lei pode ser contra isso. e para tentar normatizar essa estratégia de criar equipamentos de proteção ambiental, foi criado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que aí ele diz, tá bom, como é que a sociedade pode proteger esses patrimônios, sejam eles naturais ou culturais? Ah, pode fazer a Unidade de Conservação para proteger. E aí tem que ter uma regra, como é que se faz isso? Aí o Sistema Nacional ele explica e ele determina quais são os passos. Eu vou até olhar o horário, né? A gente tem um horário fixo? Não, não temos um horário fixo. Geralmente a gente fica nesse bate-papo aqui uma hora, uma hora e dez com as perguntas, eu já estou anotando algumas perguntas aqui, mas pode ficar à vontade aí, professor. Pronto, porque a gente atrasou um pouquinho, né? para eu não passar também tão rápido. Então, nós escolhemos, dentro daquelas diversas classes, a classe de parque natural. Vocês já sabem um bocado porque eu já bati papo antes de apresentar aqui os slides, né? E o parque natural, além do SNUC, já deixa bem claro o que é preciso para você criar um parque. Então, pode ser iniciativa nossa, social, qualquer cidadão, um grupo de cidadãos, um grupo, uma associação. Também o poder público pode propor, uma empresa pode propor, qualquer ente pode propor, mas ele tem que seguir um trâmite que o SNUC já diz qual é. é a Unidade de Conservação Ambiental, um parque de proteção integral. Então, saiba que ali vai ter uma proteção integral daquele espaço. É isso que você quer criar? A sociedade diz. É? Então, já passou o primeiro passo. Segundo, está em área pública? Porque se é uma área privada, é uma área privada, o ente, dono daquela área, pode não querer. aí a saída é, se a sociedade toda comprovar que aquele espaço é tão importante que a sociedade, que vai ter uma relevância social tão grande para a sociedade, ao ponto de ser também passível de desapropriação, é possível ocorrer um processo de desapropriação. Mas, antes de desapropriar, não dá para criar a Unidade de Conservação. Só quando a área já é uma área pública. Então, não, mas ali é a área pública, porque praia não é de ninguém, é de todo mundo. Depois vocês podem olhar a legislação. Além do meio ambiente ser de todos, as praias, mais ainda. Todo mundo, né, tem direito sobre a praia, desde o governo federal até o município. E é uma dificuldade gerir isso. Mas o bom é, ninguém pode estar cerceando o direito nosso de ir à praia, à zona marinha, adjacente à nossa a nossa orla. E aí, é área pública. Então, tá tudo ok. Foi o que a gente propôs lá, uma área pública. Tem uma área privada que a gente gostaria muito de desapropriar. Vocês vão ver, eu vou mostrar mais pra frente. Mas isso não está na proposta do parque agora. Por quê? Porque se não desapropriou, não dá. Então, é área pública. Pronto, você cumpriu a segundo passo. Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Então, você tem que ter essa condição. Não é simples assim. Eu quero criar o parque aqui. Ele tem que, todo mundo querer, é importante, tem que ser área pública, mas, pra além disso, você também tem que provar, aí tem os estudos necessários, que é uma área com relevância pra que você diga tem que preservar ali porque aquilo é muito rico, seja naturalmente, seja por sua beleza ou algum patrimônio cultural que esteja ali também. Além disso, se você tem isso tudo, a gente vai permitir que você crie o parque, mas ele tem que, quando criado, possibilitar a realização de pesquisa científica, desenvolvimento de educação, interpretação ambiental, recriação pras pessoas em contato com a natureza, nesse caso, e turismo ecológico. Então, quer dizer, você vai criar, mas não é seu, não, e nem é de um grupo. Ele tem que servir pra educação, em primeiro lugar, também pra questão da recriação, e aí você pode levar seu grupo, você pode a empresa explorar também porque vai levar o turismo pra conhecer lá, passear. Não tem problema, desde que seja no turismo ecológico e essa recriação seja dentro dos parâmetros que regem o contato com a natureza pra que não cause os impactos, que não degrade aquele ambiente. Aí, se você cumpre tudo isso, beleza, você vai fazer audiência pública e vai poder criar o parque. Quer dizer, nunca é uma pessoa, é a sociedade clamando a partir de uma iniciativa, que pode ser da própria sociedade, pode ser do ente público, pode ser de uma pessoa. então, a partir dessa iniciativa, se cria um equipamento pra toda a sociedade. E vendo de cima aqui, estão vocês, sabe, Elício, que recorte lindo, a Ilha Itaparica, a Bahia de Todos os Santos, Salvador vai até aqui, Ilha dos Frades, Ilha de Maré, então Salvador não é isso aqui, ela vem até o meio da Bahia de Todos os Santos, ó, e há também, muito bela, Salvador, nós temos uma joia, que é a Bahia de Todos os Santos, o Brasil como um todo e a Bahia de Todos os Santos no centro. Aproximando um pouco mais Salvador, a gente vê que é uma área densamente ocupada, a área verde, ela fica restrita agora a áreas mais distantes do centro, e já em processo também de urbanização. E aí, quando a gente olha para a cidade antiga, a cidade baixa, totalmente urbanizada, mas a gente vê já um arco praial, um arco aqui, é uma praia de três quilômetros aproximadamente, olha como é comprida. Aqui a gente divide em vários nomes, desde a Boa Viagem, passando pelo Cantagalo, Roma, Calçada, mas para a natureza, isso aqui tudo é um arco só, é uma praia só. E a gente vendo de perto, fica ainda mais fácil. Olha o arco praial, e essa é a área que a gente selecionou para ser a área do Parque Marino da Cidade Baixa. Dentro da Baía Todos Santos, a gente ainda tem aqui a ribeira, outro grande arco praial, a beira-mar, chamada, e aqui atrás, a própria Baía da Ribeira, como é chamada por muitos, é uma enseada também, se quiser chamar de enseada, por causa do seu tamanho, que não é tão grande, mas é uma enseada dentro da baía, ou alguns gostam de chamar também de baía, que é uma pequena baía dentro da Baía de Todos Santos, assim como estamos na Baía de Guapo também, enfim. Então, é aqui que está situado, dentro desta península de Itapajipe, que é essa área onde o círculo limitou. Chegando mais próximo, a gente vê realmente que é tudo densamente ocupado, vejam. Todas as ruas, avenidas, aqui é o Largo de Roma, Irmã Dulce, o caminho aqui, o caminho de areia, aqui, Belezeiros, para sair no Bom Fim, e aqui o Arco Prael, que eu mostrei a vocês, que vai desde a calçada, aqui bem próximo do Ferre Bote, até um promotório, que é uma parte elevada de rocha, onde está o porte de Monte Serrar. E eu trago, então, para mostrar como esse equipamento que nós queremos criar está e pode, deve se integrar ainda mais com os outros equipamentos. Eu destaquei alguns, para quem não conhece, equipamentos relevantes, culturais, da nossa cidade. O parque, sendo criado, ele vai estar a cerca de um quilômetro dos principais cartões portais de Salvador, que é a Igreja do Borquim. Então, ele está em conjunto. Você vai visitar a Cidade Baixa, vai no Bom Fim, vai ver Santa Dulce dos Pobres, hoje com o seu santuário já. O antigo abrigo Dom Pedro II é um equipamento tombado, apesar de estar muito degradado, é uma casa belíssima, tombada pelo IPHAN. Temos a Igreja da Boa Viagem e o próprio Forte de Monte Serrar. Tudo no entorno. Então, é mais um equipamento que vai se integrar a esses equipamentos culturais para dar à sociedade, seja o turista ou o próprio sotero proletano, que vá visitar essa área da cidade, que possa usufruir de mais um equipamento, esse voltado para a recriação em contato com a natureza. Para quem não conhece, esse é o Forte de Monte Serrar. E a nossa história é rica como a de vocês. Aí vocês conhecem Maria Filipe e tantos outros fortes. Eu veraniei na minha infância. Todo mundo de Salvador acha que não veraneou, todo mundo é de Salvador e não aproveitou o que tem de bom se não veraneou na ilha. Então, a gente também tem essa riqueza aqui. Esse Forte Monte Serrar, por exemplo, ele trocou fogo com o Farol da Barra em alguns momentos. Ele fica numa área alta, num promotório, belíssimo. Olhando assim, perspectiva, dá para ver como é a situação, que local, em qualquer lugar do mundo, isso é um cartão postal. o Forte em cima de uma área mais alta, que a gente chama de promontório. Aqui é uma base da paraquedista, da marinha. E aqui é o início da praia que vai até a calçada. Esse é o antigo abrigo do Pedro II, como eu disse, uma casa tombada que está degradada, mas que precisa ser recuperada. Valeusíssimo o patrimônio cultural. Esse é dentro do antigo asilo. Infelizmente, já não está nessa qualidade, mas eu trabalhei com voluntário há bastante tempo. Eu tenho essas lembranças, graças a Deus. Essa é a atual Igreja da Boa Viagem, que teve origem num hospício franciscano. Então, datando de 1710, em 1712, começa o hospício a ser transformado em igreja, foi recuperado há pouco, está mais bonita do que está na foto hoje em dia. Então, patrimônio cultural também da cidade. E aqui está uma vista panorâmica, vamos dizer assim, desta praia que em Salvador tem um uso muito intenso. Vocês podem ver aí a quantidade de sombreiros, de pessoas. mas observem que aqui é o fundo de todas as residências e prédios. Então, os prédios ficavam de costa para essa praia e construídos muito próximos do mar. Porque, estando dentro da Bahia de Todos os Santos, as ondas aqui chegam já mais devagar do que na Orla Atlântica. E, além disso, essa praia foi privilegiada, abençoada, com uma bancada de corais. não sei se vocês estão vendo, mas vai ter foto melhor. Aqui, uma mancha escura. Essa mancha escura vai desde o ferro e boche, da calçada, aproximadamente, até o forte aqui de Monte Serrar. Essa mancha escura são recifes de arenito e, por cima desse recife de arenito, recife de coral. Então, quando as ondas que já entram na Bahia mais fracas do que quem está na Orla Atlântica, elas chegam aqui e elas ainda se batem nesta proteção natural que são os recifes. E, então, essa área onde as pessoas estão vira uma longa piscina de três quilômetros. É como vocês têm aí as piscinas naturais em frente a Mar Grande, por exemplo, que vai até a Penha ali, onde tem os recifes das Pinaúnas, grandes piscinas naturais, áreas privilegiadas para o banho de sol e mar. E a gente tem isso aqui apenas com a faixa de areia muito restrita. Quando a maré enche, fica todo mundo imprensadinho aqui porque a cidade foi mal planejada. Na verdade, é porque, na época, não se tinha este interesse. As casas eram feitas de costas para o mar porque o mar não era algo valorizado. É um conceito recente esse de praia, espaço de lazer. Ele não tem mais que 200 anos a partir da Europa e, no Brasil, só vai se fortalecer mesmo no início do século passado, e ganhando corpo, vamos dizer assim, a partir da década de 50. Então, é muito recente essa valorização de todo mundo querer morar perto do mar e a casa perto do mar valer muito mais do que distante. Antigamente, não era assim. Além disso, com essa proposta, nós queremos atender à melhoria da própria cidade e, para isso, destacamos alguns objetivos desenvolvimento sustentável do milênio, que é o ODS da ONU, redução das desigualdades sociais, trazendo para essa comunidade um equipamento que pode melhorar a qualidade de vida, a renda da população, criando cidades, comunidades mais sustentáveis, que saibam proteger o seu meio ambiente e ganhar qualidade de vida, ganhar dinheiro com esse ambiente preservado, e o ODS-14, que é o Vida na Água, que é proteger os oceanos e a sua biodiversidade. Olhando de cima, mas mais de perto, aí vocês podem ver, agora eu acho que está mais claro, toda essa parte clarinha aqui é o quê? A piscina natural que se forma entre a bancada de coral e a praia. Aqui é mais escuro, é o mar mais profundo, mais aberto. Então, todas as ondas que chegam, elas são, na sua maioria, tiradas a energia da onda aqui na bancada e elas chegam bem devagar na praia. Então, mesmo estando muito próximo do mar, essa parte aqui não sofre a erosão que sofre em áreas mais amplas da orla atlântica, aquelas viradas para o oceano. Dentro da área que nós delimitamos para ser o parque, nós vamos encontrar um sítio arqueológico que, por si só, é protegido por lei, porque é um sítio arqueológico, não é um naufrágio. E esse é o naufrágio do navio Blackadder, que era um clipper inglês, aqueles navios à vela, só que de casco, de metal, que passa em diversos filmes de pirata aí também. Um famoso irmão do Blackadder é o Kutsak, que foi um famoso navio também de corsários, de modelo muito veloz que era usado também por corsários, piratas, e ficou famoso. Este navio estava trazendo uma carga de carvão mineral para esta fábrica que existia aqui, hoje não existe, a gente chama de antiga fábrica, fábrica em pório de tecidos. E aqui tinha um pier, esse navio se soltou das amarras da âncora, se bateu na bancada de corais, afundou aqui há mais de 100 anos, há mais de um século, e hoje a gente mergulha aqui dentro desse sítio arqueológico, o naufrágio Blackadder, que está riquíssimo, foi todo colonizado, os animais, os vegetais, marinhos, ocuparam esse sítio do naufrágio, e hoje é uma área rica de biodiversidade, como o restante da bancada de corais. E aí nós precisamos, para criar o parque, confirmar que essa é uma área de relevância ecológica e beleza cênica. Será que é? Eu fui lá tirar umas fotos, essas fotos são minhas, ou de meus alunos, aqui tem uma aqui atrás, são os nossos alunos da universidade, que estudam e que também, obviamente, fazem recriação, se divertem nesses espaços. Aqui é o nosso mascote, o cavalo marinho. Mas não é só cavalo marinho, nós temos uma riqueza ictiológica de peixes muito grande. Vejam aqui, como vocês têm, nós temos essa diversidade toda de peixes. Em grande parte são peixes de recifes, porque aí, dentro do naufrágio, o próprio recife, o coral, cresce, formando um recife de coral sobre o naufrágio e sobre o recife de rochas de arenita. Vocês devem até conhecer, o ciliares, é um dos peixes que eu acho mais bonitos que tem na nossa costa. Nosso mascote é de novo. Tem o laranja, tem o preto, o falso voador e outro peixe. Esse aqui, não sei se vocês conhecem, mas devem, esse é o niquim, esse é o peixe de pedra. E esse aí é venenoso, ele está aí deitadinho, dormindo entre as esponjas, mas a gente conseguiu capturar na imagem. E, além deles, diversas outras espécies de peixe, mas vocês veem que a riqueza de esponjas, de algas é impressionante. Os cardumes. Quando eu mostro isso aqui para colegas de fora do país ou de regiões não, costeiras, eles não acreditam que a gente tem isso aqui. Aí na ilha eu vou dar um mergulho, vai na piscina natural e depois você está nadando no meio de um cardume como esse. E isso tem em Salvador também, mesmo tendo uma cidade com cerca de 4 milhões de habitantes na região metropolitana. Essas são as nossas, isso são fotos do local e essas são as diferentes espécies de corais que nós encontramos lá, só naquela areazinha. então nós temos a montrastea, o coral cérebro, a mucismia brasileense, nós temos também corais moles. e isso tudo creio eu e espero que a legislação passe rápido, comprova a grande relevância ecológica da área. Para vocês verem toda essa estrutura aqui de esponjas, de algas e diversos invertebrados que estão aqui, a gente não pode ver de longe, mas caranguejo, aranha, cavalo marinho, tudo isso aqui está em cima do naufrágio, isso aqui são peças do navio, a gente chama de cavernano, nas costelas do navio, de metal, e ficaram aí, foram colonizadas. Aí vejam que hoje está totalmente integrada a paisagem, não deixa de ser um sítio arqueológico, mas está totalmente colonizado por espécies vegetais e animais marinhas. Isso vocês conhecem bem, são esponjas azuis, laranja, amarela, preto, além dos peixes, a gente pode encontrar com certeza em frequência, aqui, por exemplo, é um mastro do naufrágio, moréias, ouriços, carangueja-aranha, lagosta, poliqueta de fogo, camarão-palhaço, comprovando, então, aquela primeira etapa da relevância ecológica e beleza cênica. Mas precisava também permitir pesquisa científica, educação ambiental, recriação e contato com a natureza, turismo ecológico. Será que isso ocorre lá? Porque, se ocorrer, eu consigo comprovar mais uma etapa no caminho para a criação da unidade de conservação. E a gente tem lá. Olha aqui alunos nossos fazendo as pesquisas. Esses são alunos do curso de oceanografia, aqui da UFBA. E são meus alunos também da pós-graduação em gestão de ambiente costeiro. Eu sou professor do Instituto Federal Baiano e, na UFBA, dou aula só na pós-graduação, assim como na Universidade Católica, também só na pós-graduação, no mestrado e no doutorado. E todos esses alunos ligados à área marinha provavelmente vão ter pelo menos uma aula, se não desenvolver uma pesquisa científica dentro da área do parque. Mas, além da educação ambiental, da pesquisa científica, nós temos aqui o exemplo de diversas operadoras levando turistas para fazer o mergulho. O mergulho que, quando é a primeira vez que a pessoa faz e está sendo guiada, a gente chama de batismo, com mergulho escuba, usando o cilindro. Porventura, essa escola de mergulho que está aí utilizando a área do parque são de amigos, parceiros e que também trabalharam com a APROMAR. a escola de águas abertas do nosso amigo Jorge, o sinal aniversário dele hoje. E aqui temos César também que participou do treinamento junto com a APROMAR, capacitando diversos protetores e monitores da APROMAR para auxílio na proteção da costa de Itaparica e Bahia de Todos os Santos. Então, nós temos essa importância também para o turismo náutico, turismo em contato com a natureza. Só que não é só isso. Como eu lhe disse, a riqueza subaquática também engloba esse patrimônio cultural que é o Blackadder. Aqui é uma foto do navio em 1870 no porto de Londres. Vejam eles com as velas fechadas, os três mastos e esse casco de metal. E aqui é um croquis de como ele está hoje. Ele naufragou em 1905, quer dizer, mais de 100 anos atrás, e está deitado ao lado da bancada de corais. Algumas fotos dele. É um aquário onde a gente mergulha. Mas vocês sabem como é porque vocês têm esse privilégio também aí na ilha. E aí, com a ideia de aproximar da comunidade, nós propomos, quem sabe, no futuro, um parque marinho fora d'água que esteja diretamente ligado, que seja uma porta de entrada para a área marinha. Nós passamos, quem conhece Salvador, pela Avenida Luiz Tarquínio, e vemos essas paredes. Aqui é a parede da antiga fábrica que eu falei em Pório. Mas o mar, onde está? Ninguém vê. Ninguém sabe que tem tudo isso aí atrás, a cerca de 50, 100 metros de onde está a rua, a via pública, onde estão esses carros. E a nossa ideia é que a pessoa, quando passar aqui, no futuro, consiga ver a Bahia de Todos os Santos, receba essa brisa marinha que venha oxigenar a cidade e, porventura, pare e teira alcançar esse ambiente para o seu lazer, para, enfim, contemplação. E esse é o nosso sonho, que a pessoa possa, então, querendo, parar em frente a um antigo abrigo do preço seguro ou a própria fábrica, caminhando ou de carro, vai ter, provavelmente, que se instalar equipamento de estacionamento para que as pessoas possam parar em segurança, mas não chegar no fundo e ver esse muro, que hoje é o que a gente tem, essa muralha fechando. Então, quem entra na antiga fábrica só vê contêineres e uma paredão, da mesma forma que o antigo asilo. E a nossa ideia é que isso possa ser retirado. E já me disseram que a vontade é tanta que esses dias vocês receberam também uma ondulação maior, tiveram os eventos climáticos agora nesse inverno, mais forte, ondas mais fortes. Vocês acreditam que caiu tudo? Eu não fiz nada, acho que foi coisa de Deus. Agora eu estou até percebendo aqui que meu nome está como o da minha esposa ainda, até agora, quando entra um rumo que ela usa muito, está carinho. Depois eu troco. Mas o fato é que aqui esse muro espero não seja novamente levantado que a gente consiga uma doação, uma desapropriação para a retirada desse muro e abertura, então, desta parte da cidade para o mar. Olha a vista que nós temos da praia. Vemos o frontispício de Salvador, com a falha geológica, o porto, o próprio corredor da Vitória e aqui na ponta o farol da Barra. aqui são um croquis do que a gente imagina que possa ter dentro do do parque fora d'água, piscinas para natação, porque o pessoal usa aqui para fazer um treinamento de natação, mas eles não conseguem fazê-lo nesses períodos de ondulação maior, com água mais fria, idosos, crianças, às vezes, não podem participar e a gente tendo aqui um parque aquático ajudaria muito, bem como anfiteatro, administração para a área do parque, para a fiscalização, lojas para vender, por exemplo, sorvinis que possam ser feitos com a temática do parque, camisa com a marca do parque, com desenho de cavalo marinho, alguns alunos meus também já fizeram um que era orivo e engenheiro de pesca, joias com o lixo recolhido aqui, que a gente faz sempre a limpeza, essas ações de limpeza, e aí ele catou pedaços de vidro que foram transformados em joias, então é uma alternativa de geração de rinda com equipamento como esse. Para além disso, a parte de educação fora d'água, eu acabei de falar com a Adriana também sobre as coleções didáticas e científicas que a gente usa tanto dentro da faculdade, da universidade, mas nas escolas, nos laboratórios, tanto biológicas, alguém vai ao museu, sempre vai buscar um museu de história natural, por exemplo, uma coleção de corais, de borboletas, para conhecer a diversidade, além disso, tem as coleções geológicas muito famosas também, museu geológico, você vê as rochas, os minerais principais, mineral de ouro, de ferro, de giz, esmeralda, existem essas coleções geológicas, mas existem também as coleções antropológicas, e no nosso caso, do lixo marinho, e essa é uma coleção aqui embaixo, que é a nossa coleção do Instituto Federal Baiana, eu sou curador, tomo conta, e ela hoje está exposta, hoje não, já tem uns dois anos, no Farol da Barra, que é onde nós temos o Museu Náutico da Bahia, e lá está, dentre outras coleções nossas de corais, coleções de areia, diferentes praias, nós temos também, e é a que faz mais sucesso, a coleção didática e científica do lixo marinho, mostrando o que a gente encontra, que é um artefato que vai deixar para a posteridade essa marca que nós estamos cravando no planeta, e é uma marca muito ruim, nós temos aqui pneu, eu botei um pneu pequeno, porque não cabia dentro da exposição um pneu grande, mas a gente já tirou mais de 500 pneus da água, só na área de parque, dos nossos parques Marinho da Barra e o parque Marinho da Cidade Baixa, imagina o quanto não tem dentro da Bahia e todo o Santos, nós temos aqui de tudo, telefone, tudo sem imaginar, até não dá para vocês verem, mas aqui nós temos como é que se chama? Dentaduras, então a gente encontra de eletrodomésticos, cama, geladeira, televisão, monitor de computador, tudo no oceano, e a gente precisa mostrar para a sociedade o que ela está fazendo com os nossos mares. Então há um espaço que nós esperamos ter para essas coleções, como exposições também de fotos, vídeos, artesanatos sobre o Baixo dos Santos e sobre a área do próprio parque, bem como cursos e treinamentos como vocês fazem aí, por exemplo, através do projeto Maré Cheia e da Promar, para que as pessoas, por exemplo, possam ser capacitadas em guias mirim de mergulho e, ao invés de coletar o cavalo marinho ou outros peixes para vender, vai levar o turista para ver o peixe lá nadando, o cavalo marinho lá na casinha dele, quantas vezes ele quiser. Por quê? Porque se você não tira de lá, o outro pode vir e mostrar também. Então isso é um uso sustentável e é o que a gente busca. Professor, pessoal, desculpe, é só para falar que quando o senhor disse que o muro da antiga fábrica caiu, o pessoal vibrou aqui no chat, todo mundo aplaudindo e achando o máximo o muro ter caído. Caiu. Dizem, me ligaram na mesma hora dizendo, rapaz, você está animado que força é essa? Eu diria, só se for de Deus, porque eu nem estive aí. Me tire dessa, como a gente diz, me tire dessa. Aí falei já até com a dona, porque caiu na praia e tinha que tirar o resto de lá. Aí descobri a dona, falamos com a dona da área, ela tirou, ela entendeu e, graças a Deus, ela apoia o projeto do parque. Eu disse a ela, se eu soubesse, eu tinha procurado antes. Ela disse, olha, aqui é a nossa área, nós ganhamos dinheiro com essa área, mas eu sei que não se adequa mais, que esse uso que eu faço de contêineres, para depósito de contêineres, não se adequa ao que esta área merece. e se eu tiver qualquer iniciativa do governo, da prefeitura, que eu possa facilitar para desapropriação, eu vou facilitar. E a gente está correndo atrás disso. Além disso, ela disse que, se for para a irmã Dulce, para a Santa Dulce, que ela facilita mais ainda. Eu estou contando com a Santa Dulce, eu do Bonfim, com todo mundo aí. Estamos correndo atrás. E, professor, o senhor gostaria, o senhor se incomoda que eu já lhe interrompo e o senhor responda algumas? Não, não, não. É melhor, então, eu até... Deixa eu fechar a apresentação para poder ouvir você. Tá certo. Depois eu abro de novo. Ok. O pessoal ficou encantado com o seu relato aí, todo mundo assim, extremamente estimulado com essa iniciativa. E, assim, eu também não fazia ideia de que essa região ainda continha essa biodiversidade toda, porque a gente sabe que, historicamente, essa é uma área dada a prática das festas explosivas. Então, eu não imaginava, de fato, que a resiliência da natureza chegaria a esse ponto. Mas isso me deixou muito feliz, muito entusiasmada. A gente tem aqui a pergunta do Afonso Santana. Ele pergunta o seguinte, se existe um perímetro quadrado estipulado para definir no Parque Marinho em ambiente de Recife? Não, não existe uma área previamente definida. Ela tem que cumprir esses requisitos do SNUC. Antigamente, nós, como eu falo, sociedade, mas a academia, aqueles que estudam a unidade de conservação, a gente, em geral, no mundo, achava que tinham que ser áreas muito grandes para poder ter... A gente não sabia também das riquezas em áreas tão concentradas, em áreas tão pequenas. A gente não sabia como é que funcionava o ecossistema nessas escalas. Então, a gente fala, não, tem que proteger a área grande. Então, quando foi criado aqui, foi criado o PIAAPA da Baía de Todos os Santos. Protege a Baía de Todos os Santos todas. Só assim vai funcionar. Mas não funcionou. E aí, a gente começou a ver que para você criar uma área desse tamanho e proteger ela de fato, você vai ter que ter muita estrutura, muito dinheiro, e não se faz nada sem dinheiro. Então, vem de onde esse recurso? Todos os municípios do entorno têm que aceitar, proteger, cada um a sua partezinha. Então, vejam que é muito difícil, é necessário. Existem grandes áreas marinhas e tem que ser assim, principalmente as em oceano. Mas a gente está vendo que em áreas metropolitanas, onde já está um adensamento muito grande, a estratégia melhor é você criar áreas pequenas. E aqui a gente está tendo a estratégia de criar um mosaico, fazer várias áreas pequenas. Porque você pode botar em uma área, descobrir é mais fácil, em uma área pequena, em uma área que não tenha tantos conflitos de interesse. O que é isso? Eu quero fazer o parque. Todo mundo aqui adora. Mas se, por acaso, a barraca de praia ou o restaurante do seu pai e da sua mãe estivesse em frente e aí, depois de criar o parque, ela não ia poder botar as cadeiras e mesas ali dentro, porque sempre cai lixo. Sempre tem. Então, a gente ia dizer, olha, agora é parque, sua mesa não pode botar aqui. Não. Aí ela ia falar, e eu vou viver de quê? Aí você tem um conflito que é justo, é legítimo. E aí a gente ia dizer, ah, então tem que levar sua barraca para outro lugar. E o dinheiro para fazer isso? Será que ela, ou no outro lugar, vai ter a mesma condição? Então, a gente começa a tornar mais complexo a instalação daquele equipamento. É viável? É. Tem vezes que tem que fazer isso e tem que ajustar. Mas quando a unidade é menor, se eu fosse pegar a orla toda em Salvador, ia ter um bocado de problema igual a esse. Mas como eu peguei áreas pequenas, a gente já, estrategicamente, foi escolhendo áreas onde não tem tantas pessoas. Então, está atrás da antiga fábrica, está atrás do antigo, asilo. Por quê? Porque o antigo asilo, a antiga fábrica, só tem o muro. Não usavam mais a praia. Se eu for um metro para o lado, de onde foi proposta a linha, ou para o outro, eu já tenho a primeira barraca, que foi uma casa de alguém que abriu o fundo e fez a sua barraca de praia ali. e vive daquilo. Então, a gente, com áreas menores, tem tido mais sucesso. Depois, se essas pessoas que são donas dessas estruturas privadas do lado, fizerem, ó, foi tão legal que aumentou a beleza, só que aí veio mais gente por causa disso, que pode botar na minha frente aqui também, vamos aumentar a área do parque. Se todo mundo disser, quero, é aquela história do Snoop. Todo mundo quer, quero. Beleza, aumenta. mas se você quer criar algo, você tem também que ter essa estratégia de fazer acontecer primeiro e depois você ver se isso vai ser, vai ter o retorno que você espera também, tem que ver se vai dar certo e se está trazendo benfeitoria para as pessoas, que no final das contas é o maior objetivo. Verdade. A gente, não tem uma área a tamanho delimitado, não. Pode ser qualquer tamanho. Pois é, mas eu concordo que você começar com uma área menor é muito mais fácil para você manejar. A gente tem um exemplo aqui da nossa APA Pina Unas que ela tem, ela vai desde Santa França de Velasco ali próximo à Gameleira até as Caramunhãs, quer dizer, uma área extensa com mais de 25 quilômetros lineares e até hoje a gente não conseguiu avançar nesse sentido. Tem lá o papel que diz que é uma unidade de conservação, mas de fato nada foi feito em relação a isso. A Elisângela Vaz, ela perguntou, mas acabou que você já respondeu, ela perguntou se a área por privada e o dono permitir pode se fazer uma unidade de conservação? Sim. ele pode doar, aí vai desapropriar e aí vira uma unidade de conservação que pode ser na classe parque ou outras e se ele não quiser doar, ele pode criar uma RPPN, que é uma unidade de conservação privada. Aí ele vai ter todas as obrigações, só que é dele, mas nem ele mesmo vai poder fazer mais nada lá dentro que vá de encontro. tem que ter uma certeza muito grande, porque depois que você criou a unidade, mesmo privada, praticamente, apesar de ser privada, ela fica submetida ao que está na lei e não mais à vontade do proprietário. Ele tinha vontade antes, depois que ele tornou unidade, agora é a lei que manda. inclusive ele se obriga a conservar e a garantir a conservação do espaço, né? Do espaço. A Tamara Brito pergunta, quais os órgãos são responsáveis pela fiscalização dessas unidades de conservação a nível federal, estadual e municipal? A gente tem, lembrando a Constituição, todos têm obrigação, tanto as pessoas, os indivíduos, quanto os governos. Então, a Constituição deixa claro. Só que, nos governos, a gente tem os órgãos principais. Vou falar com quem? Tem que ir no prefeito? Não. Você tem as polícias ambientais, você tem os órgãos de meio ambiente. Em geral, são esses os obrigados. Então, em nível federal, é o IBAMA, mas também você pode fazer a denúncia para a própria Polícia Federal. Se for na área marinha, também pode ser, com a marinha, que também tem a obrigação, porque todo mundo tem, aí você vai naquele que atua mais naquele território. Aí, quando o governo federal está muito distante, você não tem um centro próximo para fazer essa denúncia, você pode ir no Estado, então, a Polícia Militar Ambiental, ou a SEMA, no nosso caso, na Secretaria de Meio Ambiente, ou o INEMA, Instituto de Meio Ambiente, e no município, caso você também não tenha acesso ao Estado, você pode também ir no município, que é quem está mais próximo, geralmente, e tem essas estruturas, mesmo que em menor tamanho. Temos aqui em Salvador o grupo GEPA, que faz parte da Guarda Municipal, já que município não tem polícia, não tem Guarda Municipal. Dentro da Guarda Municipal tem um grupo especializado em meio ambiente, o GEPA, Proteção Ambiental, mas também tem uma Secretaria de Meio Ambiente, que em Salvador mudou de nome, é uma secretaria que se chama Cidade Sustentável, CECIS. Acredito que aí, com outros nomes, tem também, sempre a Secretaria de Meio Ambiente e a Guarda Municipal. A gente não tem uma Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem uma Diretoria de Fiscalização e Licenciamento que está alocada na TUCUM, que é Superintendência de Controle Municipal. Sim. Outra pergunta, essa é engraçada, não sei se o senhor sabe responder, eu conheço uma lenda sobre, que é o João Guilherme, ele é aluno do terceiro ano do Fundamental 1 da Escola Arte de Saber. Ele pergunta assim, por que o nome é Ilha do Medo? O senhor sabe a história, professor? Por que o nome é Ilha do Medo? Eu não me recordo bem, mas para a minha vaga memória é que tinha o hospício lá, ou era alguém que vivia, e aí ficou lá não sei quanto tempo, ninguém sabe se está lá ou não, e aí quando você está lá na Ilha do Medo houve algumas coisas. É, existem lindas, fizeram essa edificação lá e as pessoas eram isoladas nessa ilha e ficavam lá até a morte, então alguns pescadores comentam que quando estão na ilha que escutam ruídos, gemidos e tal, então por isso ela começou a ser chamada de Ilha do Medo. e o João Guilherme pergunta também se pode entrar na Ilha do Medo. Pode, pode entrar, mas como o professor mesmo disse, tem determinados usos que são permitidos e outros não. Você não pode ir para a ilha para chegar lá e de repente desmatar o manguezal da ilha, né? Então tem alguns usos que são permitidos. A Deusdélia, Andrade, está perguntando, professor, existe algum levantamento de dados dos organismos do nautrago? Tem, sim. A inventariação ela é necessária porque eu estou mostrando aqui para vocês, vocês estão confiando em minha palavra de que tem aquela riqueza toda ali, mas para a sociedade, para quem não me conhece, você tem que seguir a lei e aquela lei diz que você tem que comprovar aquela relevância. Então a gente tem que fazer os estudos que a gente chama de inventariação, quer dizer, chegar lá e fazer alguns estudos com método científico para dizer, olha, eu encontrei tais e tais e tais tipos nessas quantidades, mais ou menos. Então a gente tem esses estudos dizendo daquela diversidade que eu mostrei a vocês, as imagens falam por mil palavras, mas nesse caso vocês estão confiando na minha palavra e na minha imagem. E no caso do processo a gente entrega isso formalmente como um relatório técnico assinado por um especialista da área dizendo daquela relevância. Isso. A Deusdélia está fazendo um adendo aqui, de fato, não era um hospício na Ilha do Medo, era um leprosário. É, leprosário. Eu ia até corrigir quando você falou, eu lembrei. Deixavam lá porque estavam doentes, era leprosário. Para quem não conhece, gente, é quem sofria de lepra. Era uma doença que era relativamente comum antigamente, que não tinha cura na época. Então as pessoas... E muito transmissível. E muito transmissível. Então as pessoas eram condenadas a morrerem lá nesse espaço que foi criado. Eu nem sei se hoje... Tem uma parte talvez que seja transmissível e outra não. Eu sei que na época todo mundo tinha medo da transmissão, botava lá e separava mesmo. Mas talvez seja com mais. Não é tão fácil de transmitir só tocando, não. É, talvez não. A Joyce Malta perguntou as unidades de conservação demoram quanto tempo para serem reconhecidas do projeto até os trâmites finais? Assim, o que é, como tudo no mundo, e principalmente no mundo capitalista, precisa de dinheiro para fazer os estudos, porque no nosso caso a gente faz e demora muito porque a gente faz como voluntário. Então eu tenho que ir no dia que eu posso com o meu carro, aí meu aluno vai também, muitas vezes não tem nem uma bolsa, porque quando eu consigo uma bolsa, aí ele já vai, mas pelo menos tem um auxílio ali para pagar o transporte. Então isso atrasa muito. Se a gente tiver os parceiros, por exemplo, não for só a comunidade, aí eu peço ajuda a um bocado de empresa, eu peço ajuda a todo mundo, a secretaria, sabe, pedindo. Aí às vezes tem uma empresa que diz, não, tá bom, eu vou lhe ajudar, e ela vai pagar durante um ano ali os cilindros que a gente vai mergulhar ou comprar aquela máquina fotográfica que tem que ser subaquática. Isso vai acelerando. Então, no nosso caso, a gente levou mais ou menos para o Parque Marino da Barra para fazer os estudos uns três a quatro anos, por conta de ser lento mesmo, e tem estudos que precisam ser no mínimo um ano. Não dá para você dizer assim, ah, ali ocorre tal coisa e você foi lá e olhou uma vez só. Não, você tem que olhar o ano todo, porque aquela coisa pode acontecer mais no verão, menos no inverno, pode acontecer de dois em dois meses, pode ser uma vez só no ano, mas aí tem algumas coisas que você precisa ter um estudo. E aí eu digo que, em média, se você correr bastante, tiver os recursos todos, as equipes, as pessoas para trabalhar, que sejam capacitadas para fazer os estudos e assinar esses estudos, talvez dois anos seja um prazo mínimo e, sei lá, depois de cinco anos eu acho que já perde o fôlego e acaba não saindo. mas, assim, entre dois e cinco está bom. Ok. O professor Sandro Correia está aqui mandando um alô. Um abraço, né? É. E a Deusdélia voltou a perguntar aqui que metodologia foi utilizada para o levantamento de dados do professor? Cada tipo de dado, então, assim, o SNUC detalha um pouquinho mais. Ele vai dizer, no geral, você precisa ter estudos de caracterização física. Aí, quando se fala físico, a gente está falando mais da parte abiótica e rista. Então, é, qual é o tipo de areia que você tem ali? Para você dizer, ah, o fundo marinho é areia. Ou é lama? Ou é rocha? É recife? Que recife? É recife de arenito? É recife de coral? E aí, a gente tem que fazer para cada coisa dessa ter metodologias diferentes, né? Areia, por exemplo, para classificar, eu vou lá e coleto um pouco de areia em cada lugar, depois tem que secar ela no laboratório, aí peneirar, para poder dizer areia fina, areia média, areia grossa. Se for rocha, tem que furar para poder tirar um pedaço da rocha e dizer, ah, isso aqui é arenito, não, é basalto. O coral da mesma forma, tem que ir lá tirar, ver, fotografar e dizer, ah, isso aqui é tal tipo de coral. Aí tem também. A mesma coisa para biota, então, caracterização biológica da área. Aí você vai ver os peixes, mas não só o peixe, aí vai ver o organismo betônico. O betônico é aquele bichinho que fica parado, preso no lugar lá. Geralmente, não se desloca igual o peixe que fica nadando para lá e para cá. Aí você tem, os corais, por exemplo, são animais, ficam parados no lugar. tem coral, tem as próprias esponjas, tem algas. Aí a gente vai, cada um desses tem uma metodologia diferente para mostrar, porque, por exemplo, eu posso tirar um pouquinho de areia e levar, não vai fazer mal, eu levo no laboratório e vejo qual é o tipo, um pedacinho da rocha. Agora eu não vou tirar um pedacinho do coral, não vou tirar um pedacinho de um peixe, né? Eu posso até, se for o caso extremo, pegar uma espécie, mas você vai matar. Então, existem metodologias menos invasivas para não afetar aqueles que têm vida. Então, é totalmente diferente daquela que não tem vida. E também, por fim, a outra caracterização geral mais importante é do uso, de quem vai lá. Se vai muita gente, se vai pouca, quem vão? É a comunidade toda, não só vai rico, só vai pobre, vai todo mundo. Então, em geral, são esses tipos. Só que, no caso das pessoas, não tiram um pedaço de nada, você vai lá e passa o questionário, entrevista, você levanta os dados de quem está ali, se tem muito comerciante, se não tem, essas coisas. Olha, até teve uma professora, a professora Lílian, que falou assim, os chineses estão chegando para construir a ponte, quem sabe eles não investem no Parque Marinho também? Eu já estou doido para pegar alguma coisa dele, porque a ponte vai ser um estrago e o dinheiro que é de compensação é muito pequeno. A gente quer criar o parque antes porque na hora que chegar, quer alterar, eu vou dizer, olha, não tem esses estudos todos? Isso é uma prova. É por isso que a gente tem que criar as nossas unidades, tem que saber como usar a lei a nosso favor. Não vai fazer? Tá bom, disse que não vai ter nada, que vai ser tudo bem, tomara que seja. Mas se tiver alteração no parque, olha, o parque está ali quase debaixo da ponte, eu vou dizer, olha, antes estava de um jeito e você chegou, está de outro. Agora deu jeito de resolver para fazer, voltar ao que estava, pelo menos. E é uma obrigação. Então, a gente vai ter essa condição da mesma forma que vocês aí. Vocês não têm a APA que talvez não esteja funcionando, mas se você tiver os estudos, a PROMA está fazendo muito bem isso, está conseguindo levantar dados que depois vão servir de parâmetros. Estava assim e agora, se estiver pior, foi o que chegou depois que fez piorar. Vamos ver o que foi e a sociedade vai ter que dar a resposta. Então, os chineses aí, tomara que cheguem e façam bem direito, senão a gente tem que cair em cima deles também. E não é chinês, não é chinês, vem construir. Quem pediu fomos nós, nós como sociedade. Ah, não, foi o governo. O governo fomos nós que votamos lá. Querendo ou não, pode até não ter votado, mas a gente vive numa democracia e disse o quê? Quem ganhar leva. Então, o governador, eu votando nele ou não, é meu governador. O prefeito, eu votando nele ou não, é meu prefeito. O presidente, eu votando nele ou não, é meu presidente. É assim, não tem jeito, porque a gente quer democracia e tomara que fique mesmo com a democracia, porque pode trocar, e a gente pode estar sempre escolhendo aquele que a gente quer. E a gente convidou isso mesmo para me construir. Deusdélia está dizendo aqui que a gente vai ter dados do Rift Check para poder fazer a comparação. Sim. É isso, é isso, a sociedade, ela pode, nós, né? Pronto, ela que perguntou sobre metodologia, a gente pode usar o Rift Check ou o Agra. É que eu não sabia que nível eu estou, não estou vendo quem é. Não, professor, é porque... É clérdico, é isso, o grupo, eu não sabia até onde eu podia ir. primeiro ano do Fundamental 1 e tem gente do ensino médio e tem o pessoal da Promar, tem outras pessoas que vêm aqui fora. Então é isso, a gente usa o Rift Check ou o Agra, que é mais detalhado um pouco. Pois é. Bom, as perguntas eu meio que, parece que encerraram aqui, eu liquidei todas as perguntas. Nós já estamos com uma hora e 33 minutos, o senhor bateu o recorde de todos os convidados, né? Então o pessoal ficou muito empolgado, realmente. Então, assim, eu agradeço, professor, a sua participação com a gente aqui, foi muito bacana, foi muito legal, trouxe muitas informações, encheu a gente de esperança com essa proposta aí do Parque Marinho, da Cidade Baixa. A gente volta, de fato, a acreditar que com boa vontade a gente consegue, de fato, reverter essa situação meio caótica que a gente está vendo aí em relação ao meio ambiente, né? E que muito mais depende da articulação de nós, da sociedade, do que os governos propriamente livres, né? Porque eles passam, e nós é que estamos aqui. Então, na verdade, a gente precisa se articular cada vez mais enquanto comunidade, enquanto sociedade, e tomar conta desse patrimônio que, na verdade, é nosso, né? Então, eu deixo aí a palavra agora com você para se despedir do pessoal. Eu que agradeço, muito obrigado, Diana, muito obrigado a todos que estão aí participando. De fato, eu acredito nisso, eu faço isso no meu dia a dia, né? Temos que tomar iniciativa e temos que tomar, o Sandro está aí, né? Temos que tomar posse do espaço, né? Porque o espaço vazio não existe, então alguém vai se apropriar. Se a gente não, como sociedade, se apropria daquilo que é nosso, a gente vai deixar na mão dos outros, e aí vem o chinês ou vem qualquer outro, né? A convite ou não, e vai se apropriar, porque vazio não vai ficar. E a gente, então, sabendo dos nossos direitos e trabalhando para melhorar ou para manter aquela situação, eu acho que sempre dá resultado. Demora, mas a gente tem encontrado no caminho aí muitas pessoas boas, né? Eu fui falar que as perguntas cessaram, agora começaram a aparecer, perguntaram, tem aqui, boa tarde, professor, conhecemos muito, muito pouco do fundo do oceano, cerca de 5%, e uma equipe de pesquisadores está mapeando o fundo do mar, inclusive as fossas abissais, onde foi encontrado o lixo radioativo. Ó, colocaram isso aqui. Outro... É, tem muito, né? A gente encontra pouco, porque a gente vai pouco lá, só conhece esses 5% aí que é difícil ir lá. Mas... É verdade. Era a tecnologia da época, pegava o lixo radioativo, botava em tambores, concretava, e fechava lá com o aço e jogava no mar. Ainda faz muito, ainda jogamos muito lixo no mar, ainda hoje. É, isso mesmo. Rubens perguntou se existe algum naufrágio aqui na ilha de Taparica. Tem. Na verdade, a Baia de Torres dos Santos é... Você pode comparar a Mediterrânea, o Mar Vermelho, porque o porto de Salvador, dentro da Baia de Torres dos Santos, foi, durante muito tempo, séculos, o mais importante do Hemisfério Sul. Então, assim, os maiores navios, é como hoje os maiores naviões do mundo, voam para os principais aeroportos do mundo. Naquela época, os maiores navios, que eram as maiores, eram as navas espaciais da época, vinham para Salvador também, entravam em guerra aqui e muitas naufragavam. Então, a gente tem aí na costa da ilha o trecho, que é os mais belos, já em direção à Caixa Prego, para a boca da Baia, a parte mais exposta, o trecho Nossa Senhora do Rosário, que é uma das histórias de batalha daquelas de filme, que se fizerem, que eu espero um dia façam, aí é hollywoodiano, navio com holandês vindo, flanqueando um português, troca tiro de canhão, o português vai afundar, o comandante manda todo mundo fugir do barco, fica, quando o outro chega perto para tomar o barco, ele explode, o próprio navio e afunda o outro também. Está cheio na Baia de Torres dos Santos e aí na ilha também tem vários. Além dos naufrágios, tem também aí caramuanas, falha do cretino, etc., pontos de mergulho são fantásticos. Isso. Ah, e o Valdemar, que perguntou, que falou sobre o mapeamento, ele, na verdade, era uma pergunta que ele complementou aqui. Com esse mapeamento, você acha que não haverá um aumento da prospecção de minérios degradando ainda mais o nosso oceano? Esse mapeamento... O mapeamento do oceano? É, ele está sendo feito para isso. Não tem ilusão, assim, ninguém está fazendo de bonzinho, ninguém gasta um centavo, a não ser com os filhos, com o amigo, o que a gente faz. Mas as empresas, os governos, só botam dinheiro de verdade. Até a gente que trabalha com o meio ambiente, estou no Ministério do Meio Ambiente tentando fazer alguma coisa, no Ministério da Economia ou no Ministério de Minas. dizem que aqui não, porque aqui é estratégico. É isso aí. E o que a sociedade quer? A sociedade decide, ela quer isso, ela quer ganhar dinheiro. E aí quem está mapeando o fundo todo, já foi mapeado por causa de guerra, agora estão se mapeando com mais detalhes para saber o que tem, onde vai pegar e como vai pegar. Tem uma legislação aí para ser criada. As praias estão cheias. Na frente de Itaparica, aí a gente vai mergulhar nesse naufraço que eu falei ou no melhor Recife, assim, que eu acho daqui para mergulho que é os cascos, a gente está sempre vendo um navio grandão que talvez você venha aí de longe que é o que ele está minerando. Aí aquela draga imensa puxando a areia minerando com autorização. A gente olha o fotógrafo e fala, rapaz, deram autorização de novo, aí cai a autorização, consegue de novo a empresa. Já está tendo, a gente tem que estar atento porque isso que você falou é muito importante. É, vem com liminar, vem com isso. Agora, ele está tirando para quem? É para a sociedade, somos nós. Não é assim. Isso dos representantes que não dessem a liberação. É o ar-condicionado, eu não estou usando. Claro, vem de onde tem que vir inéreo para fazer essas peças, vem o metal, vem a energia. Então, a gente tem que mudar o comportamento e não é fácil. A gente está falhada boa. Já botou a gente em casa, a pandemia, talvez a gente se tome ver. nós estudamos isso em abril, quando a gente falou sobre meio ambiente e sustentabilidade, falando da questão do consumo consciente, de quanto é responsabilidade da sociedade e tudo o que a gente está vendo aí. Porque a gente costuma apontar o desejado. Estão degradando o meio ambiente, estão quem, Carla Pálida? Nós todos estamos com os nossos hábitos de consumo. Então, professor, muito obrigada. Eu queria só que vocês... Quer começar o mão? É. Eu queria que vocês me falassem aqui no chat. Ontem, nós lançamos o primeiro episódio da nossa websérie É Luz da Ilha. E a gente fez uma divulgação no Instagram. Eu quero que quem está assistindo aqui a gente, coloque aí. Quem foi que assistiu, responde eu para mim. Eu posso? Muito bom. Já deixa o parabéns antes. Por favor, quem assistiu, quem não assistiu, vai assistir agora que eu vou passar. Vou encerrar esse nosso encontro aqui, já me despedindo, professor, de você e agradecendo mais uma vez dizer que essa parceria ainda vai cada vez mais se intensificar. É vontade nossa estreitar relações mesmo com o seu trabalho, que tem total sinergia com tudo que a gente faz aqui na nossa instituição e dizer que a gente aqui também está à disposição para servir de espaço para você, para seus alunos, entendeu? Temos, na verdade, temos uma operadora de mergulho na Promar hoje, né? Temos todos os equipamentos, temos compressor para enxergar rápido, então a gente tem tudo que for necessário para a gente realizar atividades aí juntos. Olha, no caso de gente aqui dizendo que assistiu, gostei de ver. Beleza, então eu me despeço de todos vocês. No próximo mês a gente vai ter a professora Andréa Ventura falando sobre efeito estufa e aquecimento global. Global. E aquecimento global. Gente, eu vou ver se eu te... Ano que vem, se eu só dou um aviso para vocês, se eu dou um aviso a vocês, ano que vem vocês vão ter aí provavelmente o projeto Ola chegando no município, que é um relançamento dessa proposta que você conhece muito bem. Então, você tem que conduzir todo esse grupo para... Aqui em Veracruz? Porque a gente está em treinamento e daí de Veracruz tem várias pessoas, tem a... Mas isso não depende da vontade política? Depende. Você acha que não tem? Se as pessoas estão lá tomando treinamento, não vão querer o município? Não sei. As pessoas... Toda a conversa e as articulações que nós já fizemos, que a gente vem, eu e a Regina, que é sua colega, há anos, a gente vem fazendo esse lobby do projeto Ola e, assim, os prefeitos são muito reticentes. Não sei agora com essas mudanças... Mas agora eles podem solicitar o termo de adesão. Eu sei. E aí o termo de adesão pode gerar uma renda, não é? É por isso que talvez... Tem ônus, mas também vai ter bônus, não é? Isso. Tomara. Vamos estimular. Vamos lá. Um abraço. Um abraço, professor. Eu acho que eu não estou habilitada, não, não é, Miri? Ah, estou. Você quer passar o... Eu quero. O vídeo. Se eu acertar, né? Eu não estou acertando. Eu não estou acertando mexendo nisso aqui, não. Eu não vou falar a verdade. Vai ficar para a próxima. Então, eu agradeço. Quem não assistiu, vai lá no canal da Promar e assiste o primeiro episódio do Eluzaía. Será um episódio novo a cada 15 dias. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar a disponibilidade do próximo episódio. Cada episódio, além da trama de fundo que é a chegada dessa empreiteira na ilha, né? Com construções ilegais, vai ter... A cada episódio a gente aborda um tema. Então, vai ter o dia de falar de unidades de conservação, o dia de falar de manguezal, de recifes corais, de resíduos sólidos. Então, não percam. Tá bom? Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau.